E aí O O O O O O O O Ele subiu pela corda, Davi. Eles vieram com tudo, mas acho que... A escala tá vindo. A porta ali me atirando. Eu subi pela escada. Subi pela corda. Como eles pôs a ver com o suco. E aí. Vamos ver o suco. Tchau, tchau, tchau. Isso é o suco. Os balanço de chuco. E aí Melhor se aquecer enquanto dá, vamos mobilizar em breve O Steel chegando na área, olho no céu 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 Preparação terminada Agora você mobiliza para a Wrestle Vá! Battle Royale, marca um ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. Evitem o gás. Vamos para a zona segura. A área base militar não vamos, não. Deve mais pra frente. Ei, alguém precisa isso? Contrato de oportunista é confirmado. Nossa, muita gente. Assusta 4 ou 5 de quadro. Muda de rota, galera. Muda de rota aí, ó. Desci pra cá. Bora. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Pegou aqui, ó. Galvei dois aqui. Você ainda não morreu. Vazei. Tá vindo aqui. Olha aqui, cara. Tem gente aqui não. Tem gente aqui dentro. Subiu, subiu escada, subiu escada, subiu escada. Aí embaixo. Subiu escada, subiu escada aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Boa, Davi. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Levando o povo. O que é do povo? Delegacia, delegacia. Delegacia, velho. Delegacia, velho. O que é do povo? Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Vence essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era. Você ainda não me viu. Derruba eles ou captura o objetivo. Mas tá no meio aí, tá no meio aí, ó. Foi com a bandeira, botou lá pro outro lado, trás do outro lado. Você mereceu. Vamos! Já caiu, Joana, já? Tô caindo. Seu aliado tá remobilizando, aguardando. Confirmei sua marcação. Aliado remobilizando pra hora. Eu vou botar aqui, ó. Tá se aproximando! A gente tá na zona segura. Alvo da caçada identificado. Eliminar agora. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. A gente tá na zona segura. Vem, não tá lá, hein? Vem, não tá lá, hein? Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Mas que ótimo. Caixa de armamento aliada, caminho. Ó, Joana. Aqui, ó. Blindagem ativa. Boa! Vai lá! O dinheiro que sobrou. Comprou um... É bom comprar um banty. Banty aliado acima, começando barredura. Dá uma compra lá, ó. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Estou aliado, tá? Não, vai lá, vai lá! Ficou! 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 Ali, olha, tem que ter uma caixa e ela está bem embora. Avanti aliado acima, começando varredura. Indo por esse caminho. Levanta o fogo! Estão atirando em mim! 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 Agora você wel! Eva! Isso, é isso aí! Estava aí, Jonah! Indo em frente! A gente tá aí dando uma recuada aí. O cara tá 15 mil, velho. Posto de socorro marcado. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, ó. No azul, no azul, na garagem do azul. Tá aí dentro, passou. Aqui embaixo, aqui embaixo. Na garagem, na garagem. Na garagem aí, na garagem. Preparamos um pouquinho. Arrombado. É pra atirar neles, não em mim. Comprar nenhum agora. Marca a compra agora. Ou aqui, ou aí, mano. Posto de socorro marcado. Essa aí é muito aberta, né? Não, não. Posto de socorro marcado. Onde é que eu vou comprar eles? Acabou de cair alguém na caixa. Qual caixa? Essa aqui? É, aí tem mais de um. Tem mais de um, olha aí. Tem dois. Passou pra cá. Aguenta aí. Eu vou comprar um menino. Aguenta aí. Eu vou comprar um menino. Ator. Não aguenta firme. Tá aí. Ah, eu tô com 17 mil. Eu tô com 17.000, velho. Eu sou do gulai. 17? 17.000 eu sou. Temos que ter caído um lá para comprar ele também. Temos que ter caído. Tem gente aí? É. Não tenho visão dele. Eles estão em cima não, em cima não tem ninguém não. Desceu. Ali, ali. Boa. Juntou dinheiro aí. Alguém aí? Vamos pegar meu loot. Realocando o loot. Com o seu restante dá para juntar o quadro da Joana aí. Os cadernos recuaram. Valeu. 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 Vocês estão com gosto? Eu estou. Para comprar a gente aqui. Vendedor aqui. Peguem seus suprimentos. Fante inimigo acima. Vou subir aqui em cima. Onde tem mochila? Alguém achou mochila? Não. Vamos... Vou tocar com a minha munição. Tem uma nave que está precisando aí, ó. Só tem que passar a linha de viagem, né? Tem um cara aqui, ó. Vem ali! Merda, estão virando em mim! Não atira em mim! Dispersão inimigos, segura! Não! 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 Cás chegando! Nova zona segura localizada! Bombe! Ele está no bombeiro! Ele está no bombeiro, é! Não é feijou, hein? Eu comprova o eletrofilo! Alguém tem conta, né? Derrubou um! Está embaixo ou em cima ele, Davi? Está na torre! Eu derrubei! Estou dando uma avançada, Davi! Vai ter que vir mesmo! Estou indo com o Marcio! Aproveitar a B! O outro está no telhado, né? Estou vendo o movimento! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo! Atrás de tu! Ah! Estou vendo! Estou vendo! Não! Não! Não foi nada! Que fita! Porra! Caralho! Que fita! Que fita! Comprar ele de novo! Tem loja aqui do lado! Matou todo mundo aqui! Aqui deu! Aqui foi! Eu matei um! Eu matei dois aqui! Vamos comprar ele aqui nessa loja! Terceiro! Comprar eles! Comprar eles! Uns puxar eles! Eu tenho que escolha eles lá cara! Não! Tu vai! Agora eu acho bom! Comprar eles em frente! Comprar eles! Oi! Tá de sensor, Márcio? Não, né? A Joana tá de sensor? Eu tô, velho. Tô não, tô não. Eu tô, porque... Tá de stun sensor, Márcio? Tô de sensor, velho, peguei a classe lá, o sensor. Mas eu não tô com tingela de sensor não, velho. Tô, velho, tem coletinha, não? Tem aqui, Davi. Tem munição de sniper? Tem aqui, Davi, ó. Tem munição de sniper. Tem também, aqui, ó. Alto calibre aqui. Alto calibre aqui. Vou subir aqui esse prédio. Tá bom. Tá pegando, Davi? Já tá curta? Eu colei também? Peguei ele só, tô com a boca do corpo só. Aqui tá limpo, pode subir. Aqui, Davi, ó. Blindagem aqui. Tomei, tiro. Da onde? Tomei. Desregardou meu lado. Posto tem um, ó. Então, o tiro do posto foi... Otário? Não sei, mano. Não vi de onde veio. Mas vamos lá, colar um posto. É, me de onde veio. Tomei aqui. O cara aqui, ó. Tomei aqui. É, tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei. Tomei aqui. Tomei aqui. o que é o 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 acho que não passaram ainda não ainda não vou subir aqui as caras deram a volta por trás seguindo é que eu não vi o 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